Música 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 Vem com o coração que tem o meu É a nossa ficha, eu vou te amar Vamos, vai! O coração, assim, é uma e vence O coração, assim, é uma e vence A sede que eu tenho O coração, assim, é uma e vence Sons e raios, mas eu não quero que eu venha O coração, assim, é uma e vence Tudo que eu quero, quero que eu venha Amém.